E aí montadores, mais um novo vídeo aqui no canal, IEM Montagens. Hoje vamos lhe mostrar como você fazer a montagem do guarda-roupa casal, modelo, do Urban da marca, a toalha e móveis, de 6 portas e 3 gavetas com espelho. Mas antes não esqueça de deixar aquele like e seguir o nosso canal, pois só aqui você vai aprender como montar vários móveis, de uma maneira simples e profissional. E também aqui no canal tem várias playlists de montagem de móveis. Esse guarda-roupa do Urban é na cor morcassiano rústico, natural off-white. Suas dimensões, altura, 206 centímetros, largura, 185 centímetros, profundidade, 45 centímetros, peso dele montado 104,37 quilograma, volume posicionado, e são 3 volumes, feito a abertura do primeiro volume, feito a abertura do segundo volume, fundos do guarda-roupa e das gavetas, corrediças, laterais da gavetas, travessa do rodapé, travessa menor da porta, acessórios, pés do guarda-roupa, manual e puxadores e cabides, portas e frente das gavetas, travessa do rodapé, frontal do guarda-roupa, rodapé frontal, tampo inferior, laterais, divisórias e prateleiras, mostrando o segundo e terceiro e quarto passo da montagem, primeiro passo, fazer a parafusação das divisórias internas 3 e 4, e usar os parafusos B nas corrediça figura T, e colocar as 6 corrediças, e preste atenção ao colocar a corrediça, cuidado com o lado certo, segundo passo, fazer a união das prateleiras figura 9, e tampo das gavetas figura 6, usar as cavilhas e, parafusos figura D, parafusos figura D, de 3,5 por 40, e são 6 parafusos, terceiro passo, fazer a união do tampo superior, figura 5, das prateleiras figura 10, e são duas em cada lado, e fazer a parafusação dos tampo inferior figura 7, são dois tampos sempre usando parafusos figura D, e cavilhas, porca cilíndrica figura G, 4 passo, fazer a parafusação da lateral direita, fazer a montagem do rodapé frontal traseiro, com travessa do rodapé, e usar as cantoneiras figura F, com parafusos B, 5 passo, fazer a parafusação da lateral esquerda figura 1, com os parafusos D, na prateleira e nos rodapé, como é mostrado no manual. Sexto passo, fazer a parafusação dos pés figura S, são 6 pés, com os parafusos B, e colocar os pinos de suporte das prateleiras figura L. Sétimo passo, fazer a colocação dos três fundos 2 figura 25 e uma figura 26, com os pregos figura E, e no meio dos fundos colocar os fixador dos fundos figura H, e fazer a colocação da frontal figura 23 com as cantoneiras figura F, com os parafusos B e alinhar frontal. Oitavo passo, fazer a colocação do cabideiro. Figura O com o suporte do cabideiro de madeira figura N com os parafusos B, e fazer a colocação das prateleiras figura 11 e são 3 prateleiras. Nono passo, fazer a montagem das dobradiças nas portas 20 e 22, colocando calço e dobradiça. Usar as dobradiças figura P, com os parafusos B. Usar os parafusos C e os puxadores figura Q, e tem dois tipos de dobradiça P e M. E na parte de cima da porta 22, pega a dobradiça P e na porta 20 e na parte de baixo pega a dobradiça M. Montagem da gaveta. Para fazer a montagem das gavetas usar as cavilhas figura A e cantoneiras figura F e pregos, e fazer como o manual mostra. Primeiro colocar as laterais figura 17, depois colocar as cantoneiras figura F e terceiro colocar a parte traseira figura 18 com os pregos I. Quarto passo, pregar o fundo figura 24 e colocar parafuso J, cantoneiras de plástico figura U, abaixo do fundo da gaveta. E depois colocar o puxador figura Q, com os pregos C, e colocar a corrediça metálica da gaveta figura T com os parafusos B. Décimo passo, fazer a colocação nas portas figura 22 e 20, e sempre nas portas possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças 1, 2, 3 e 4. Na porta do meio figura 20 usar dobradiças M, e na porta 22 usar dobradiças P, e parafusação com os parafusos B, como mostrar o manual. Décimo primeiro passo, fazer a montagem das dobradiças nas portas 21, e colocando calço e dobradiça, e fazer a colocação das cantoneiras figura F e parafusos B com pino figura V. Com as marcações das travessas 3 e 29, usar as cavilhas figura A, e as cantoneiras e parafusos B, para a fixação da travessa maior da porta figura 12, a distância da travessa menor da e de 54 milímetros tanto na porta de cima, e colocar os puxadores figura F e parafusos C. Décimo segundo passo, montagem das dobradiças nas portas 28, e colocando as dobradiças e da mesma forma do décimo primeiro passo. E aí 13º passo 14º passo Mostrando como faz a colocação do espelho, e são 4 passos. No primeiro passo, as observações o espelho não pode ser colocado com a porta montada. A porta deve estar deitada, deve ser limpa com um pano, seco para retirada do excesso do porco. As medidas são 74 mm e 240 mm. Segundo passo, são as medidas do espelho 800 x 150 mm. Terceiro passo, retirando a proteção fita 3M como na imagem. Quarto passo, colocando os espelhos como na imagem o espelho deve ser alinhado e pressionando em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem do mesmo. Depois de pronta levantar a porta e parafusar no guarda-roupa Durban. Tudo já finalizado e colocado os espelhos se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e seguir o nosso canal. E também deixe o seu comentário o que você achou de aprender como montar esse guarda-roupa Durban da Atuala Imóveis. E também siga nossas outras redes sociais, nosso Instagram, Kuaia e nosso canal do Telegram. E aqui também no canal tem várias playlists de montagem de imóveis. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho